A chuva forte que atingiu Belo Horizonte causou estragos. O temporal deixou ruas e avenidas alagadas, pessoas ilhadas e casas sem luz. Carros foram arrastados pela água e também foram registrados queda de árvores em importantes vias da cidade, como as avenidas Amazonas e Contorno. Conforme a defesa civil, em oito das noves regionais choveu extremamente forte, quando o volume de água a cada cinco minutos supera cinco milímetros. Na regional oeste, choveu 86,6 milímetros, o que corresponde a 26,2% do volume previsto para todo o mês de janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, pelo menos 15 moradores ficaram ilhados na Avenida Ministro Oliveira Salazar, no bairro Santa Mônica, na região de Venda Nova. Na mesma regional, na rua Doutor Álvaro Camargos, bairro São João Batista, membros da Máfia Azul, principal torcida organizada do Cruzeiro, ajudaram a resgatar as pessoas que estavam ilhadas em carros arrastados pela água durante o temporal. Vários carros ficaram empilhados após serem arrastados pela água, no bairro São Bento, região centro-sul de Belo Horizonte. Mais de dez veículos que estavam estacionados em frente à barragem Santa Lúcia foram atingidos. Os automóveis são de moradores e também de alunos de uma academia da região. A chuva forte deixou ruas da Savassi, região centro-sul de Belo Horizonte, alagadas. Na Avenida Amazonas, uma árvore caiu no quarteirão entre a Rua dos Tupis e Avenida Paraná, no centro da cidade. Equipes do Corpo de Bombeiros trabalham na remoção das árvores. Os militares também registraram a queda de árvores em pelo menos outros três bairros, Santo Antônio, Comiteco e Salgado Filho. Moradores de Belo Horizonte e região metropolitana também ficaram sem luz. A companhia garantiu que trabalha para resolver os problemas da maneira mais breve possível. Aqui no Fatos Notícias você fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative todas as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. E aí Legenda por Sônia Ruberti